Eu criei, a minha que tem mulher, todo mundo sabe que a minha que tem mulher acaba nessa outra pessoa. Só pra criei, me ocupou, não tá fazendo aquela mole de fachada, só pra fachada, só pra limpar pro nome, só pra outra merda, fica sem merda. Não tá fazendo um live, não tá fazendo um live onde que não tá sumindo, mas não tem, mas não tem, mas não lancha, mas não tem compromisso, mas não tem compromisso. Já, eu tô hoje, mas é, mas aquele filme que tem, aquele vídeo que tem, mas tá perdendo. Não dá um exemplo, eu tô hoje, eu tô arranjando comigo pra fachada, assim, eu tô arranjando comigo pra fachada, pra estrelha própria. E a minha, quando eu fico, eu tô hoje, eu tô hoje, mas nada que eu tô passando, nada. Bom nome, eu tô tornando-se a Vanessa. Estregou o bom nome, eu tô estrelhou, eu tô por bom nome, eu te riba, nasceu. Pregunta, santa jo, o que ele é carada, eu tenho vídeo íntimo, santa jo, morre, eu gosto que a criei, prego, eu tô muito a fica preso, eu tô na peri, prego, morre, eu tenho vídeo, o que a porifranate. A boa e normal? A minha gosta de me tá tendo com o filho de, me tá tendo comigo, assim, nunca importa com o seu vídeo íntimo. Coi pui, oi capui, nunca te importa. Não sei, quer dar? Eu tô levando o trabalho, depois me atacar, combina com coisas mais dretas de marketing, tipo, digo, música, que a minha saída é o signo da frase, que eu tô atingindo, eu vou botar bomba também na música, o meu filho também, me ajudou a subir, tudo mais. Ó, eu não trabalhava com moça na América, o cara que não trabalhava, tinha 200 e tal, hoje, tinha corrente de tal equipe, você entende? Então, se cabra, eu posso notar carro de sala. E pra ter mais expansão, aí é que a foto é que manda o favor, e é minha esposa. Aqui, oi capui e oi, menino � otchou que eu to atingindo, a minha. Mas pra te atingirar, Nós estamos abumindo,у fr Tonho da Therese do Trabalho Honorable. Também tenta sairia só aแ scandirar, pactarussener. não vai nessa você entende um dia que alguém de bucum mas ele dói que tene a minha antes ainda foi os governadores é uma não estava na life não fazia life 3b só que depois móvel quenta quem que tem iphone sem um iphone eu que fiz ela tá querendo muito água fendi fica tá tá manda a boca tá manda a boca ele tá querendo para mim entrar para um fim de ou é isso ou alguém a mim se quem é isso fazer uma menina ofendendo ainda tem um outro que também dá para vítima para você ainda tá fazendo nada e me dá se também tem um coisa que se me põe quem foi alguém que fez de fraco também tá no fim de bancada mas nada faz que ela só que ele de entender para morrer tinha cabeça de terceira idade essa grande mas é que a pêmen chujanha não e me entendo alguém de confiança que sempre sabe de tudo coisa de mim que o filho de meu foi marketing naquele dia que ninguém aceita antiga naquela linha não vai ganhar esse hoje o filho de marketing e ninguém só quem é que é burro que tu acredita man raja com o filho de só quem é que é burro a ele tem idade que ele mina de fogo é que é para raja com ele para mim na qual mãe que eu gostei de filho de gente ainda poder raja com ele me manteria no qual e me sentia tomava e filho de dinheiro um tanto malguém para morrer não se eu não faze marketing sobre um filho de amor 9 se me lhe tá falando então choveu em dinheiro eu senti mas eu nunca gostei de que ela uma qual na trabalho é lógico como é que é por si é fazer tudo que ela já me mostrou em nós para nós hoje é me que a mentira me que a mentira aí só para morrer móvel trancão nunca consegui entrar lá e ficou me duro de que ela maneira ela para um e tudo que eles parte e neta famície na chaleca o amigo e na chama mim ainda tem nada bom bem o ar e tudo fogo a mim não nem a tomou nada tudo que não fosse foi desculpa gente business trabalho só que bom ninguém ainda tá trabalha com o povo tá trabalhando apaixona a faixa apaixona a faixa a nona trabalha tem me tinha gente na minha que tem nada a ver a minha sabe nem se eu conheço assim eu não tinha esses problemas ao amigo que também paga me exatamente leva direito com o filho de mim eu não sei eu não treino direito só que filho de ele está mostrando coisa gente que ela que tá já porque dele mostrando a minha chavem claro a mim nunca tem nada com você nunca quer nem que tá consegui ter nada com ele mas ele envira e chão para módico me pedi para módico me pedi eu não sei se alguém dinheiro eu sei me filho de que tá feliz no dia o dinheiro é para muito eu tô mais dinheiro para mim isso não toma dinheiro para tomar juízo de homem grande que catini o nome mas eu sou um homem de qualidade lá tá para trabalho na rede social estou aqui da cobre da minha fãs tudo quem que investe roupa não tá vindo eu não cumpro tudo quem que pensa treino de boxe um cara aí me desconto um favo revirante não tá cata tudo lado para minha mãe flamma de o que está sendo rapidada para o depender de alguém a mídia gosta se se boxe cara vai virar então se vai virar indicar insta por irão com a rede social portanto é para cata para tudo lado a boquinha que crê criticam para morrer que ela que se a foda a missa manda ter nada o filho de neve até o filho de sedor para morrer ele crê para esta coisa ele é que o remo se contê foi amanhã esta série aproveita ele crê o mandato ele ainda que ele ainda traje o filho de inus e ele vira agradecer para morrer em quem ganha para tomar coisa simão outros tem ganha para você entender era para tomar água com ele para o prender bacana ou tomar no lugar de beijo vou ficar também a mamí eu vou estar suja com os meninos não mas nunca tá consegui sujar o nome coitado aquele menininha de fogo também o pagamento um cate da merca e arranjo-se é bofo escândalo amigão que a quixinha não falou bem claro vou perguntar se gostarinha é esse respondeu aquele que tem de responder deixou bem claro fechinha tá tomou dinheiro para você de bom queria para você não vai na trabalho mas é a roupa não tomava a roupa para o prender a roupa para o espetáculo bacanear ou concentra a minha a minha não a minha não pode ter tenta chuja só que é pé na roupa morte que esse que eu comendo que castive e eu sei que a sua consciência ele me põe eu só tô conseguindo eu só tô conseguindo e quer um dia que eu gostei de mim tá falha mãe dele para morrer eu sei não que eu não conheço que eu tô conseguindo tocar em mim mas eu não consegui ser me portanto eu tenho pena de vocês portanto a minha boca cada vez que eu sape boca nem isso até virar mais boa juro uma minha boca de coelhinho estará comigo não sei para mim e mãe eu se criticam na área de uma coisa que eu tenho que tirar ainda sei que para morrer minha mãe tem um coração também e tereza para tudo alguém mas mesmo sem digo não tá falava mamãe hoje a tudo no mundo uma homem cima filhinho cordial homem grande tá pinta que as papéis na frente conselho de pintarão a mim fala ali então nunca fala mas de boca criticou somente limpa em enorme para morrer o cachorro enorme povo sub mas mas botar sub você entende botas e aí 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 e aí